Lerianan Timur, atol de Eirakne, de Rússia, nha discurso, comemoração de Lóron Falintil, barra atnulo o resto no Lima, nevema que celebra e ex-edifício a administração lique-se a Vila Sexta Semana Né. Líder máximo instituição da FIFDT, Lerianan Timur, sempre alerta para o presidente e partido trabalhista, Ângela Freitas, atolabela Selog Timor, onde provoca a situação, tamba a cara como o de Sacmatec. A Vila Sexta Semana Né. A Vila Sexta Semana Né.